Fala! Fala, moção! É tudo mentira, é tudo conversa do povo. Sim, mas que mulher? A minha mulher. Se eu posso falar com ela aqui pra dizer que não tem nada a ver. E você, quem é? É Jailson, primo. Tá lembrado de mim? Não conheço nenhum Jailson. Não tenho primo nenhum chamado Jailson. Não, primo, que eu digo assim, o mais carinhoso de falar. Tu não pode me ajudar não, Rebeca. Não posso. Não posso que eu não lhe conheço. Não tenho nada a ver. Eu não sei quem deu meu número do telefone a você. Eu vou falar pra meu esposo. Quando ele vir, você ligue pra ele e ele conversa com você. Mas, Rebeca, basta você dizer a verdade. Diga ela que é mentira. Diga ela aqui, vai, por favor. Ah, meu filho, como é que eu vou mentir pra uma pessoa? Meu filho, eu não posso mentir pra ninguém, não. Mas, Rebeca, tu tá com raiva de mim por causa disso aí, é? É, é por causa que eu não lhe conheço. Como é que você vai ligar aqui pra minha casa dizendo que é pra eu mentir, pra isso e aquilo? Não é só pra tu mentir. Porque aí tu diz que teu nome não é Rebeca. Tu diz que teu nome é Gobilha, né? Eu mesmo não. Sai fora. Você ligou errado, meu filho. Você ligou errado. Ah, Maria, e Gobilha tá onde, hein? Tá dentro da p*** da sua mãe, seu vagabundo. Cabe não. Seu fila da p***. Que é isso, rapaz? Que é isso que, seu vagabundo? Rapaz, eu sou teu amigo. Você é amigo de quem, rapaz? Seu corno. Sou teu amigo e agora tu me passando pra trás. Ah, se você ligar pra aqui, vou dar um tiro na cara, vou lhe procurar, viu? Eu vou ligar pra Gobilha fazer isso aí, viu? Vai ligar pra sua mãe? Tu também é a cara de Gobilha. Seu fila da p***. Ei, sim, sim, lembre de dar o joinha, de compartilhar o...